Vou mudar o celular Uh, que coisa feia isso Meu Deus Até eu beber o celular desse poder Meu Deus, eu não acredito No nosso tempo isso não era assim Ai, vó, tu vai contar isso tudo de novo Que saco Eu vou te contar Te contar No nosso tempo ser um emera da hora Fã do restate, franja pro lado era moda Via TV Globinho, anti-geu e pra escola Filme só na locadora Oh, curte usava Postava foto com biquinho MSN usava Pra chamar atenção Entrava, malhação bombava A vagabanda era massa Floribela amava Rá-Tim-Bum pirava A galera quando saia Conversava Hey, agora nada Hey, com o real Eu comprava Várias paradas Hey, agora nada Hey, vamos com calma Que já tá dando deprê Que saudade que dá Via Xuxa Wow, 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 wow Como é bom lembrar Via Cuca Wow, 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 wow Que saudade que dá Hey, Sandy Júnior Wow, 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 wow Que saudade que dá Hey, Kelly King Wow, 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 wow Que saudade que dá Naruto Gosto de Rantaro Quero, quero Digimon Caverna do Dragão Scooby-Doo Gosto de Ursinho Pooh Quero, quero Flintstones Time Neutron Cadê na TV Não quero envelhecer Hey, 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 hey Olha os mamonas Wow, 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 wow Que saudade que dá Hey, é o nóis faria Wow, 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 wow Hey, 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 hey Só pra parodiar